E eu tô chegando hoje com um vídeo que se você começou a acompanhar o canal por causa das minhas resenhas de perfume vídeos sobre top 5 de perfumes, com certeza você aí já ficou muito curioso pra saber que é onde eu guardo os meus perfumes, ou melhor, tour pelos meus perfumes então hoje eu começo a mostrar pra vocês a minha coleção, tá? Primeiro eu vou mostrar onde eu guardo os meus perfumes, a disposição de alguns que eu tenho e conforme a gente for avançando eu vou fazendo os vídeos temáticos de cada marca ou se não, cada categoria pra mostrar pra vocês, tá? Quais são esses perfumes que eu tenho aqui, como eu gosto de usar e etc, tá? Se você gosta de vídeo de perfume, gosta de ver tour por coleções não esquece de deixar aqui embaixo o seu joinha, porque o joinha ajuda muito o canal, tá bom? Então bora lá conhecer onde eu guardo os meus perfumes e ver um pouco da minha coleção, bora? Bom, pra início de conversa eu guardo os perfumes em dois lugares o primeiro é aqui no quarto, né, no meu armário eu tenho esse cantinho aqui onde eu guardo os perfumes que eu mais gosto de usar os que chegaram por último e que eu tô testando enfim, os que eu quero ter mais próximo eu guardo aqui aí aqui na frente eu tenho uma tampinha de caixa onde eu guardo os meus perfumes, ó, os meus perfumes importados e de fulgometria menor, sabe, de 30 a 50 eu guardo aqui aí aqui eu tenho o Prada e Fusion da Ares o Poison Girl da Dior o Private Show da Britney Spears o Prada Candy Lou o CH Privé da Carolina Herrera tenho esse daqui da Locom que é da coleção Travel do Desperado na Cidade de Nova York aí aqui eu tenho o Dahlia Noir EDT da Givenchy que saiu de linha tem a minha miniatura do Mon Guerlain tem o Marina de Bourbon Classic aqui o La Petite Rob Noir All Fresh também fica nessa caixa Marina de Bourbon Royal Marina e o Turquoise Royal Marina Turquoise ficam aqui nessa caixinha aí aqui do lado tem outros bem novos que eu ainda tô guardando na caixa como por exemplo esse da Yes que é o número 5 inspirado no Dolce & Gabbana Head deixa eu tirar ele da caixa guardei ele aqui aí tem também o Anjo Demon da Givenchy deixa eu tirar ele pra mostrar pra vocês ai não consegui tirar tudo muito a caixa mas tá aqui também tem o Petite Lavanda Attitude da Avon aí tem o Luna Rosé da Natura aí do lado deles tem o Aspare Debu da Avon aí tem aqui embaixo Zara Apple Joyce e tem mais um outro Rebel Glam também da Natura e embaixo o Lily Pad da Zara aí eu guardo ele geralmente assim todo mundo encaixado uns nos outros e montanhas enhas porque né não temos espaço o a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto